Feliz Bicentenário Brasil, vou cantar o Hino Nacional da Independência que foi composto por Dom Pedro I com letra de Evaristo da Veiga Já podeis na pátria, filhos, ver contente a mãe gentil Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe vá até por ser vil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Os grilhos que nos forjavam da perfidia astuto ardiu Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil Brava gente brasileira, longe vá até por ser vil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Não tem mais entre as varangels que apresentam frases hostil Vossos peitos, vossos braços, vossos braços são muralhas do Brasil Brava gente brasileira, longe vá até por ser vil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Parabéns, ó brasileiro Já com garco varonil Do universo entre as nações Esplandece a do Brasil Do universo entre as nações Do universo entre as nações Esplandece a do Brasil Trava gente brasileira, longe vá até por ser vil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Brava gente brasileira, longe vá até por ser vil A temor ser vil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Parabéns, Brasil!